Dois foram presos, na verdade um né, de acordo com a legislação brasileira, porque o outro é menor, só tem 16 anos, então um foi apreendido pelo ato infracional de ter roubado um veículo. E o outro, gente, foi preso e já tinha um mandado de prisão em aberto. Olha que beleza, porque aí ele vai ficar detido, tem mais dificuldade de sair da prisão mais rapidamente. Mas o que que acontece? Eles queriam um carro pra ir pra balada. Tem lógica uma coisa dessa? E pra isso, gente, eles fizeram de refém ali em alguns momentos, com momentos de terror, uma mulher. Aconteceu por volta de 4h20 da tarde, eu estava na porta da minha casa, tinha acabado de encostar o carro, já havia desligado a ignição e atendia uma ligação no celular antes de descer. O que que eles falaram pra você no momento da abordagem? É, que era pra eu ficar quieta, não gritar, não fazer alarme, fingir que estava tudo bem e descer do carro normalmente. E pediram pra eu deixar a bolsa e o celular no carro e que eu descesse imediatamente. Só que eles não se deram bem, porque a polícia militar foi atrás. Eles estavam no Jardim Vila Boa quando cometeram roubo e logo depois foram pra Vila Mauá. Estou ao lado do Cabo Odair, Soldado Macedo, que fazem parte do 7º Batalhão da Polícia Militar aqui em Goiânia. A vítima falou que não sabe como é que vocês chegaram tão rapidamente e Cabo Odair, porque o carro não tem rastreador e não tem seguro. O que que aconteceu após elas comunicarem à polícia? A gente, com os dados do veículo roubado, em patrulhamento, juntamente com o CPU e a força tática do 7º Batalhão, patrulhando e localizamos o veículo que está na Vila Mauá. Aí fizemos a abordagem dos elementos e foi constatado que o veículo era roubado e eles estavam com um simulacro de pistola dentro do veículo. Eles queriam o carro pra dar um rolê pra ir pra balada? Pra ir pra balada. Falar pra gente que só queria o carro pra curtir a noite. Como é que a pessoa deve proceder ao parar em frente de casa? Prestar bastante atenção, não parar, dar uma volta sempre no quarteirão. E se ver alguma coisa suspeita, urgentemente liga pra polícia. Tchau. Tchau.